A Suzuki apresenta uma bela surpresa para quem gosta de se aventurar, o Jiminy Forest, uma série especial inédita que chega para marcar presença e, claro, reforçar as raízes off-road desse SUV compacto legítimo. Ousado como é de sua natureza, o modelo surge camuflado com uma série de itens especiais e exclusivos da nova versão. Como o próprio nome sugere, o conceito Forest tem inspiração nas florestas e daí, inclusive, vem a nova cor de sua carroceria, batizada de Verde Forest, e também detalhes que recebem o nome da versão, como o adesivo e a plaqueta próxima ao porta-luvas. Baseado na versão Forestport, o Jiminy Forest agrega bagageiro tubular do tipo cesta na cor preta, um ótimo item para poder levar ainda mais materiais. A robustez característica do Jiminy recebe um upgrade nessa versão, graças à adoção de elementos em grafite, como para-choque, grade frontal, máscaras de faróis, snorkel e flares. Para completar o conjunto visual externo, as rodas de 15 polegadas são na cor Grafite Dark. Mas as mudanças vão além da estética. Para começar, o Jiminy Forest é mais alto, com 68 milímetros de elevação na suspensão. Ele também conta com skid plate de transmissão, amortecedor de direção e protetores dos braços da suspensão, que representam um belo reforço estrutural para as aventuras no fora de estrada. Já o Rock Slider tubular em preto protege a parte inferior da lateral do veículo, evitando riscos e amassados nessa área. O adesivo 4x4 Forest aparece na lateral para lembrar que o pequeno da Suzuki encara com valentia qualquer tipo de terreno que surgir pelo caminho. O interior do Jiminy Forest também apresenta toques de exclusividade, especialmente no acabamento, harmonizando com o padrão de estilo visto no exterior. Os bancos recebem capa em vinil preto, com bolsos laterais, costura cinza e estampas com alusão às marcas de pneu, enquanto a inscrição Forest aparece bordada no encosto. Resistência, força e conforto convivem perfeitamente bem no Suzuki Jiminy. Quer um exemplo? Para ampliar a sensação de bem-estar a bordo, o modelo traz de série central multimídia de 7 polegadas, com espelhamento da tela de smartphones, Android e iOS, garantindo conectividade e praticidade, seja nos deslocamentos do dia a dia ou nas aventuras fora da rotina. E há tecnologia em função da boa performance também. O Drive Action 4x4 integra um moderno sistema de roda livre pneumática, com caixa de transferência sincronizada e gerenciamento eletrônico, que permite a mudança de tração com apenas um toque no controle do painel. São 15 combinações de marcha entre as três opções de uso de tração. 2WD, para uso urbano com tração traseira. 4WD, com tração nas quatro rodas. E 4WDL, que dobra o toque e ultrapassa obstáculos, superando trechos mais difíceis. Sob o capô está o motor 1.3 litro DOHC, que desenvolve 85 cavalos de potência e 110 Nm de torque. Com o novo Jiminy Forest, a Suzuki entrega ao consumidor mais uma ótima razão para fazer do ambiente fora de estrada seu novo habitat natural. E aí E aí